Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Brasileiros Pelo Mundo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a adaptação no supermercado no país que nós escolhemos para morar. Hoje, a nossa convidada Patrícia vai nos falar o que foi mais difícil para ela na adaptação de encontrar os produtos no supermercado. Patrícia, com você! Então, eu moro aqui na Noruega já há sete anos e, assim, eu tive a vantagem de ter o meu marido que é norueguês. Mas eu me lembro uma vez que eu queria comprar um... Esqueci o nome agora. Enfim, eu vou lembrar durante a conversa. E eu não sabia falar para ele em português e ele também não entende em norueguês. Então, assim, eu cheguei no supermercado e eu tentando falar para o... Ai, meu Deus! Como é que é o nome agora? Falar para o moço que trabalhava no supermercado e ele também não entendia para colocar no peixe. Enfim, foi uma dificuldade. Mas, assim, o restante eu ia com o meu marido, né? Ele que ia traduzindo as coisas para mim porque ele entende o português. Então, assim, para mim não foi tão difícil essa adaptação porque eu tinha essa vantagem de ter um dicionário do meu lado. E para encontrar os produtos, assim, você achou fácil a substituição de produtos? Por exemplo, tem países que não têm o arroz com tanta facilidade. Aqui na Inglaterra a gente encontra os mais variados tipos de arroz, tipos de produtos de todos os lugares do mundo. Então, assim, para mim a minha dificuldade foi mesmo descobrir os nomes e achar dentro do mercado. Porque a maioria dos mercados aqui são muito grandes. E, geralmente, eu levava três horas porque eu tinha que andar em todo corredor e olhar o produto, olhar para ver se eu reconhecia o grão ou alguma coisa diferente, para depois analisar o nome. Enfim, foi um pouco difícil, mas nada que a gente não consiga superar. E você teve essa dificuldade com produtos ou não? Não, então, como eu falei, o meu marido ia traduzindo. Então, eu dizia, ou eu mostrava para ele no Google, né, eu quero isso aqui. Ah, ele falava, ah, eu sei onde é que está, eu sei onde é que é, porque os mercados aqui na Noruega não são tão grandes. Então, assim, são supermercados relativamente pequenos e não tinha variedade, não tem a variedade que tem no Brasil. Então, eu ia escolhendo e acompanhando o dele. No início, assim, eu falei, poxa, essa comida aqui não vai matar a minha fome. Eu achava que não era, a gente também não almoça aqui na Noruega. Então, assim, era pãozinho e cadê meu arroz com feijão, né? Mas aí tem os supermercados que a gente chama da Ásia, né? Supermercado da Ásia. Então, nesses supermercados era onde eu mais me sentia em casa, vamos dizer assim. Então, eu comprei muito lá. Eu ia olhando e identificando. Ah, isso aqui é farinha para fazer farofa, feijão, arroz. E eu tenho, assim, não sou super sofisticada na alimentação. Então, para mim, o básico já... O arrozinho, o feijãozinho, os legumes já me... E legume é aquilo, você bate o olho e você identifica, né? Então, assim, não foi tão difícil para mim. E tem algum produto que você descobriu aí na Noruega? Claro que com seu marido você vai adaptando a culinária. Tem algum produto que você faz uso do seu dia a dia? Tem, então. É o tal do caviar. Que a gente, no Brasil, né? Caviar é coisa de rico, coisa luxuosa. E aqui vende-se, assim, em formato de pasta de dente. É até engraçado. Não só o caviar, como a maionese e outros produtos. Parece uma pasta de dente. E eles comem caviar, assim, como se fosse nosso pão de queijo, assim. Então, é... E a gente usa. Eu passei a usar normalmente, apesar de ter achado bem estranha no início. Então, eu adaptei o caviar na nossa alimentação diária. É, é muito interessante. Tipo, eu já comi caviar e eu não gostei. Então, eu não sei se... É claro que quando eu também comi o baked beans... O baked beans, para quem não sabe, é um feijão no molho de tomate. Ele é um feijão adocicado. É diferente do feijão brasileiro. A primeira vez que eu comi, eu também não gostei. Então, eu acho que quando a gente está no país, você vai ter que ir apurando o paladar, né? Para se acostumar com a dificuldade. E tem, em geral, a experiência de supermercado. Você acha que normal, fácil? Como se fosse no Brasil, você consegue encontrar de tudo? Ou tem alguma coisa, assim, muito diferente que você quer falar? Que é uma coisa que te chocou, que só aconteceu aí e que não acontecia no Brasil? Então, no Brasil, a gente tem uma variedade muito maior do que tem aqui, né? Por exemplo, de carnes, de frango, peixe, frescos, né? E aqui é tudo mais congelado. Então, assim, eu senti bastante dificuldade. Até diminui bastante o meu consumo de carne por conta disso. Porque, primeiro, que era muito caro um quilo de carne aqui, nossa, de filé mignon, por exemplo. Então, assim, eu sou como quando eu vou ao Brasil. Então, a minha dieta hoje é baseada em peixe, que é o muito comum, a alimentação, a nutrição aqui na Noruega por peixes. Então, é baseada em peixe e legume, basicamente. Até é uma alimentação, assim, vamos dizer, saudável. Mas não foi porque eu escolhi, foi porque era o que tinha. Uma alimentação monótona, né? É. Mas e a facilidade de achar outros produtos, tipo, da culinária italiana, se vocês quiserem fazer alguma coisa? É relativamente caro ou relativamente barato? É o preço normal, assim. Realmente, se a pessoa se empenhar, é porque eu realmente não sou, como eu falei, eu tenho o mesmo... Aqui em casa é bem simples, é para nutrir, não é para fazer... Enfim, até inveja as meninas aqui. Tem umas brasileiras aqui que fazem uns pratos mais sofisticados, mas aqui é bem básico. Mas se quiser encontrar, por exemplo, japonês, tem comida japonesa, comida chinesa, da Tailândia, tem restaurantes que têm essa oferta da Índia. Então, assim, de vez em quando a gente come nesses restaurantes para ter um paladar, para ter uma experiência de paladar diferente. Mas não é muito mais caro do que os produtos comuns ou normais daqui, não. É o mesmo preço, praticamente. Obrigada, Pathy. Eu acredito que não tenha sido, né? Porque Itália e Brasil têm uma similaridade muito grande, mas se ela teve alguma dificuldade na adaptação no supermercado para encontrar algum produto ou alguma coisa desse tipo. Com você, Dani. Oi, gente. Sim, no início eu tive dificuldade, logo quando eu cheguei aqui, porque eu cheguei sem saber nada da língua, absolutamente nada. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui no mercado, eu fui com minha irmã, e aí eu fui comprando as coisas no tato. Olhava e dizia, meu Deus, o que é isso? Deve ser bom, vou levar. E arroz, aqui tem uma variedade muito grande de arroz, né? Mas é um arroz diferente, que é arroz para risoto. E aí a gente via escrito riso e arroz, né? E só quando chegava em casa que ia cozinhar que via que era um arroz diferente, né? Então, assim, no início eu tive, eu lembro também que eu fui tentar comprar atum, e aí o nome não é atum aqui. E aí eu fiquei, meu Deus, será que é atum? Eu só como atum, e se for sardinho, o que é que eu faço? Aí fiquei, me senti super perdida no início. Mas depois fui me acostumando, como eu já sou acostumada, sempre fui acostumada também com vida italiana, ou seja, massa. Então, eu não tive muita dificuldade em adaptação à culinária. Mas aqui, tenho sorte que tem locais que ofertam os produtos que são chamados produtos africanos, que são os mesmos produtos comercializados no Brasil. E aí, quando bate a saudade da culinária brasileira, o povo precisa de mercado indiano e mata a vontade. Dani, e tem algum produto que você descobriu aí na Itália, que você não tinha experimentado antes, e que agora você faz uso no seu dia a dia? Comida dilatada. No Brasil, eu nunca comi uma comida dilatada. Se era fora de cogitar, se eu falava comida dilatada, já pensava assim, nossa, isso aí faz mal para a saúde, não presta. Aqui, feijão, eu encontro no mercado normal, dilatado. E aí, prático, rápido. Então, o que mudou, o que eu passei a consumir, como eu consumia no Brasil, é comida dilatada. Você sabe que aqui, na minha casa, eu também cozinho bastante comida dilatada. E eu confesso que a facilidade no mercado me fez um pouco, diria, preguiçosa. Porque hoje, aqui você encontra comidas prontas para o paella, de vários lugares do mundo, comida chinesa, comida indiana, prontas, você paga duas, três livras. E a comida está pronta, é só botar no micro-ondas e comer. E se você vende, tem um supermercado de produtos só congelados, é tudo tão barato, que não vale a pena o tempo que você vai gastar na cozinha, preparar os negócios. Eu, como você falou, eu também uso muito feijão enlatado. E que, no Brasil, a gente escuta, isso vai te fazer mal, não pode comer feijão enlatado. E é tão comum aqui, né? É claro que a gente encontra, eu consigo encontrar os grãos, o saco de feijão. Inclusive, tem produtos brasileiros vendendo em alguns supermercados. Também tem umas lojinhas asiáticas, indianos e poloneses, porque a comida polonesa é bem similar com, por exemplo, a salsicha, linguiça, com a do Brasil. Então, a gente consegue fazer umas substituições, mas é como você falou. Isso aqui parece, vou testar. Se for bom, ok. Se for bom, é... Mas aconteceu comigo muitas vezes de pegar um produto, achar que era uma coisa e descobrir que é uma coisa completamente diferente. É isso mesmo. É tentativa, né? Eu descobri, inclusive, até essa semana, uma comida pronta também, que já é uma mistura de arroz, de lentilha, frango. Ela já é pronta. Uma delícia. A praticidade é só... Se você quiser comer do jeito que está, como salada fria, você come. Se você quiser esquentar no micro-ondas, você esquentar. Isso no Brasil era fora de cogitação consumir, né? Aqui não, aqui você encontra tudo pronto. É da verdura cortadinha, bonitinha, só pronta lá para você temperar e comer. No Brasil você encontra, só que é caríssimo você comprar as coisas já cortadas, descascadas. Aqui é super barato. Salada. A salada já vem num saquinho lavadinha, bonitinha. Então, é uma praticidade, assim, que fora de... Como você falou, me tornei preguiçosa. É. Eu, antigamente, eu passava horas na cozinha, né? Preparando almoço, jantar e aquela coisa. E hoje em dia é super sim. Você vai preparar uma salada, você já tem ali a salada pronta, você abre. E muitas vezes já está a salada meio que preparada, com cenoura, com isso, com aquilo, com aquilo. Você coloca ou os ingredientes, pronto, está ali, pronto, né? Em geral, Dani, a experiência de supermercado para encontrar produtos, você acha que é legal comparado de preços com produtos do Brasil ou não? Eu acho... A única coisa que eu achei diferente aqui é que... Cada mercado é como se trabalhasse com sua marca específica. Tem a marca que todos os mercados têm, tipo a Nutella, todos os mercados têm, a cerveja, a maioria dos mercados vende a Corona, a maioria dos mercados vende a Heineken. Mas as outras coisas, parece que cada supermercado tem sua marca específica. Ou seja, meu filho tem o costume de comer um biscoito que eu comprei em um determinado mercado. Eu não vou encontrar esse mesmo biscoito em outro mercado, posso encontrar parecido, mas em outra marca. Isso que eu achei impressionante. No Brasil, não. No Brasil, você acha os mesmos produtos em todos os mercados. O que muda são os valores, os preços. Aqui, não. Aqui é como se cada mercado trabalhasse com suas marcas específicas. Tem a marca que é do próprio supermercado, mas tem aqueles que são específicas. O porquê, não sei. Isso eu achei um pouco chato, digamos assim. Então, Dani, como é que a gente faz para te encontrar, para saber um pouco mais sobre a sua vida na Itália? Bem, eu tenho uma página no Instagram, que é Itália com o Brasil, underline viver na Itália. É onde eu falo um pouquinho da minha experiência, onde eu vivo, na região que é Prozinone, região de Látio. Como é a minha vida aqui, comparada no Brasil, em relação a tudo, saúde, educação, lazer, culinária, preço de produtos. Então, eu procuro abordar um pouquinho de cada coisa, de acordo com a minha experiência. Não é como funciona na Itália. Isso é como está sendo a minha experiência, de uma brasileira, só terapolitana, que veio para a Itália. Aí, eu tento passar, que é uma forma até de ajudar quem tem intenção de vir morar aqui na Itália. Obrigada, Dani. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima.